Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande, meu amor, por você E não há nada pra comparar, para poder me explicar Como é grande o meu amor, por você Nem mesmo o céu, nem mesmo o mar E o infinito não é maior, meu amor, nem mais o infinito Me desespero a procurar alguma forma de te falar Como é grande o meu amor, por você Nunca me descer, nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor, por você Ah, minha riqueza Amém 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 Obrigado.